da 19ª Legislatura. Estão presentes os seguintes deputados. Cássio Soares, Laura Serrano, Ulisses Gomes, Zé Reis. E aqui o nosso líder, Raul Belém, também. Deputada Celise Laviola, com muito prazer. Quem mais? A presidência comunica que, nos termos do Acordo de Líderes, lido na 60ª reunião ordinária de plenário do dia de hoje, recebe o substitutivo número 1 e a emenda número 244 ao Projeto de Lei nº 2.508, barra 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Aparecer para turno único do Projeto de Lei nº 1.508, 2021, de autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio da mensagem 118, barra 2021. O Projeto de Lei em Análise autoriza abertura de crédito suplementar em decorrência de termos judicial de reparação dos impactos socioeconômicos e socioambientais que especifica. Publicado no Diário Legislativo em 4 de 3 de 2021, a proposição foi distribuída a esta comissão para dela receber e aparecer nos termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo 2º da mencionada do artigo 204, foi concedido o prazo de 20 dias para apresentação das emendas à proposição o qual foi prorrogado por acordo de colégio de líderes. Foram recebidos neste período 244 emendas e um substitutivo, sendo que duas emendas foram retiradas pelos autores. Fundamentação. A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias que especifica em decorrência de termos judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais, firmado nos autos do processo de mediação sei número 01-22-201, dígito 59.000-2020.8.13.0000, perante o Centro Judiciar de Solução de Conflitos e Cidadania do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De acordo com a mensagem 118-2021, que encaminhou a proposição, o governador esclareceu que parte dos valores previstos no acordo judicial será concretizado por meio de serviços e obras a cargo da própria empresa, Vale, S.A., e dos municípios neles referenciados com participação direta das comunidades a que se destinam ao passo que outros serviços e obras ficarão a cargo do Estado e precisarão contemplar as normas constitucionais e legais em matéria orçamentária conforme especificado nesse projeto de lei e em seus anexos. Conforme mencionado anteriormente, em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo 2 do artigo 204 do regimento interno, foi concedido o prazo de 20 dias para a apresentação das emendas à proposição, o qual foi prorrogado por acordo do colégio de vida por três dias. 244 emendas recebidas nesse período foram retiradas pelos autores. Não, 244 emendas recebidas nesse período. Duas foram retiradas pelos autores. Além disso, foi recebido um substitutivo. É importante destacar que as deliberações número 2.762 de 3 do 3 de 2021 e 2.767 de 31 do 5 de 2021 que dispõe sobre as atividades presenciais na Assembleia Legislativa observadas as ações necessárias para a prevenção de infecção humana COVID, suspender os prazos a que se refere o referido do artigo 204, o que, por consequência, contribuiu para as tratativas em torno da matéria. de pronto importa ressaltar que a Constituição da República veda o inciso 5º do seu artigo 167 a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação da origem dos recursos a eles correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320 de 1964 que estatue normas gerais de direito financeiro definem como créditos suplementares aqueles destinados ao reforço de dotação orçamentárias. Além das normas federais que disciplinam a matéria, é necessário considerar que o arcabouço jurídico estadual também estabelece as regras a serem observadas ao processo de abertura de créditos suplementares. Em particular, observamos que a Constituição do Estado limitou a possibilidade de concessão de autorização por meio de lei do orçamento anual, LOA, para tal abertura nos seguintes termos. Aqui tem vários termos descritos que dispensa já... Vamos continuar. Nesse contexto, uma vez que os requisitos elencados foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, motivo pelo qual entendemos que ela merece prosperar nessa Casa. Durante a tramitação do projeto, o líder do governo, deputado Gustavo Valadares e o líder de bloco... Nesse contexto, uma vez que os requisitos elencados foram atendidos, não vislumbramos óbvices ao prosseguimento da proposição, motivo pelo qual entendemos que ela merece prosperar nessa Casa. Durante a tramitação do projeto, o líder do governo, deputado Gustavo Valadares e o líder do bloco, Luiz Humberto Carneiro, de saudosa memória, lamentamos, deputado Raul Belém, apresentaram o substitutivo número um que contém sugestões de alteração da proposição, entre as quais a alocação de recursos no programa de apoio ao desenvolvimento municipal PADEM e a obrigatoriedade de sua execução orçamentária e financeira em prazos pré-estabelecidos. Tendo em vista a importância do tema e considerando que essa comissão está atenta à necessidade de consolidar as demandas apresentadas, as quais aperfeiçoam a proposição, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 2, o referido substitutivo em sua essência promove correções de técnica legislativa e incorpora propostas apresentadas por meio do substitutivo número um subscrito pelo líder de governo e pelo líder de bloco Luiz Humberto Carneiro, substitutivo esse que contém sugestões do poder executivo. Incorpora ainda a proposta apresentada por meio da emenda número 244 que estabelece a distribuição do valor de 1 bilhão 498 milhões 250 mil aos 853 municípios do estado do estado de Minas Gerais. A mencionada emenda foi apresentada pelos seguintes parlamentares aqui consta praticamente quase toda a assembleia não peguei o número subscrita por 75 deputados o substitutivo número um incorpora também sugestão apresentada pela deputada Beatriz Serqueira no que diz respeito à necessidade de se realizarem menções à memória das vítimas do desastre ambiental conforme lei número 23.591 de 9 de março de 2020. Conclusão diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 2508 barra 2021 em turno único na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido e pela rejeição das emendas número 1 a 16 18 a 205 e 207 a 243. Com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e a emenda número 244. As emendas número 17 e 206 foram retiradas pelos autores. Substitutivo número 2 autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado com recursos recebidos em decorrência do termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais que especifica Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 em conformidade com o artigo 17 da lei 23 751 de 30 de dezembro de 2020 fica o poder executivo autorizado a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado de 2021 até o valor de 11 bilhões e 60 milhões de reais para atender as despesas previstas nos anexos de 1 a 6 desta lei artigo 2 para atender o dispositivo do artigo 1 serão realizados recursos provenientes de excesso de arrecadação da receita de recursos recebidos por danos advindos de recursos de desastres socioambientais especificados no termo judicial de reparação de impacto socioeconômico e socioambientais firmado nos autos do processo de mediação SEI número 01 22 2001 dígito 59 2020 ponto 8 vírgula 13 0 0 0 0 perante o centro judiciário de solução de conflitos e cidadania SEJU do tribunal de justiça do estado artigo 3 fica autorizado remanejamento de recursos entre os projetos até o limite de 30% do valor previsto no artigo 1 observadas as regras previstas no termo judicial de reparação a que se refere o artigo 2 parágrafo 1 não oneram o limite estabelecido no CAPT as alterações na alocação prevista entre ações grupos e unidades orçamentárias desde que não alterem a destinação dos recursos atribuídos ao respectivo projeto previsto nos anexos desta lei parágrafo 2 autorização de remanejamento de que trata o CAPT não se não aplica aos valores a que se refere ao CAPT do artigo 5º artigo 4º a aplicação desta lei observará o disposto no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da lei complementar federal 101 de 4 de maio de 2000 o artigo 5º dos valores previstos para a execução do programa de apoio ao desenvolvimento municipal famoso PADEM deverão ser aportados pelo governo do estado de Minas Gerais a todos os municípios mineiros o valor de 1.498.250.000 conforme previsto no anexo 4 desta lei parágrafo primeiro os valores previstos no CAPT são de execução orçamentária e financeira obrigatória e deverão ser transferidos aos municípios independentemente de sua adimplência da prestação de contrapartida da apresentação de quaisquer documentos ou da celebração de convênio contrato termo de parceria acordo ajuste o instrumento congêneres entre o estado e o município observado o seguinte inciso 1 os recursos transferidos aos municípios serão depositados e geridos em conta bancária específica a ser aberta pelo poder executivo estadual em nome do município em instituição financeira oficial e para cada município beneficiário a transferência será feita da seguinte forma a 40% até 30 de agosto de 2021 30% até 31 de janeiro de 2022 30% até 1º de julho de 2022 inciso 2 as contas bancárias os objetivos da aplicação dos recursos e os valores a serem alocados em cada objeto deverão ser informados pelo município beneficiário ao membro do ministério público de sua comarca e ao tribunal de contas do estado terceiro após inciso 3 após a transferência caberá ao gestor municipal assegurar a destinação dos recursos disponíveis na conta bancária específica de que trata o inciso 1 incluídos os rendimentos de aplicação financeiras aos objetos informados nos termos do inciso 2 e a destinação para fins diversos ensejará a responsabilização do gestor observado o disposto no inciso 4 inciso 4 os saldos em conta eventualmente remanescentes após a realização dos objetos informados nos termos do inciso 2 incluídos o rendimento de aplicação financeira poderão ser utilizados em objetos definidos nessa lei de abertura de crédito adicional parágrafo segundo os recursos recebidos na forma do capto passarão a pertencer ao município beneficiário no ato da efetiva transferência financeira e deverão ser aplicadas em despesas de capital vedada em qualquer caso sua aplicação no pagamento de 1 despesas com pessoal inciso 1 despesa com pessoal e encargos sociais relativos a ativos e inativos e com pensionistas inciso 2 encargos referentes ao serviço da dívida inciso 3 veículos veículos leves ônibus micro-ônibus e caminhões exceto caminhão compactador de lixo e caminhão pipa inciso 4 despesas corrente em geral parágrafo terceiro aplicação dos recursos de que trata o CAPT pelos municípios observará os objetos passíveis de ser executados constantes no anexo quinto desta lei parágrafo quarto município beneficiário da transferência que se refere ao CAPT ficará responsável por eventuais multas e demais penalidades previstas na legislação processual ou no termo judicial de reparação a que se refere o artigo 2 em caso de irregularidade na aplicação dos recursos recebidos que prejudique atrase ou inviabilize o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas no referido termo judicial o município beneficiário inciso quinto inciso não parágrafo quinto o município beneficiário poderá firmar contratos de cooperação técnica para subsidiar o acompanhamento da execução orçamentária e financeira na aplicação dos recursos parágrafo sexto nos termos previstos pela constituição do estado a prestação de contas acerca da aplicação dos recursos transferidos será feita pelo município ao tribunal de contas do estado com observância da forma e da periodicidade definida em normas regulamentares expedida pelo referido tribunal parágrafo sétimo o comprometimento do termo judicial de reparação a que se refere ao artigo segundo poderão os os comprometentes do termo judicial de reparação a que se refere ao artigo segundo poderão solicitar ao tribunal de contas do estado relatório auditoria ou inspecção referente a aplicação dos recursos de que trata esse artigo artigo sexto os valores previstos para execução do projeto de recuperação de rodovias pavimentadas em pior estado conforme avaliação técnica do DERMG conclusão de corredor logístico estruturante conforme critérios técnicos da CEINFRA no âmbito da ação recuperação e manutenção da malha viária código 2039 constante no anexo desta lei serão alocados nos trechos rodoviários constantes do anexo sexto desta lei observado disposto no termo judicial de reparação a que se refere o artigo segundo o artigo sétimo os valores previstos para execução do projeto conclusão de obra e equipagem de hospitais regionais constante no anexo dois desta lei serão alocados para os equipamentos hospitalares aos municípios de teófilo ottoni de vinópolis sete lagoas conselheiro lafayette juiz de fora e unaí observado o disposto do termo judicial de reparação a que se refere o artigo segundo artigo oitavo a execução dos projetos previstos nesta lei se dará em etapa conforme resultados do processo de detalhamento e viabilidade técnica e financeira exceto para os recursos a que se refere o capto do artigo quinto o artigo nono o poder executivo deverá fazer menção direta e efetiva à memória das vítimas do desastre ambiental especificado no termo judicial de reparação a que se refere o artigo segundo em todas ações programas e obras que venham a ser realizadas com aplicação dos recursos recebidos em razão dos danos dos desastres socioeconômicos especificados no referido termo conforme disposto na lei número 23 591 de 9 de março de 2020 esta lei entra em vigor na data de sua publicação portanto no relatório nós vamos suspender por alguns minutos a reunião a pedido da consultoria aqui do comando da reunião pela comissão estão suspensos por alguns minutos resultado de muito entendimento entre as partes do governo o executivo o legislativo e posteriormente também um acordo e uma orientação também do ministério público do tribunal de justiça do tribunal do ministério público federal defessoria e vocês prestaram atenção pelo relatório está tudo amarrado na prestação de contas preocupações que tinham devido as transferências especiais e específicas está tudo detalhado aqui e há um acordo para votar então nós vamos aqui prosseguir em discussão o parecer para discutir deputado ilustre deputado Arlen Santiago Arlen Santiago para discutir nós estamos aguardando a conexão para abrir o microfone nós queremos ouvindo agora agora sim senhor agora sim lúcio tem a palavra para parabenizar muito aí o nosso ele Tarquílio presidente da comissão os membros da comissão e parabenizar o nosso amigo Cásso Ares líder do meu bloco e dizer viu Cássio que realmente pode contar conosco quando o parlamento for agredido como tem sido veementemente insistentemente por aqueles que querem advogar em causa própria né como na questão do Buzer por exemplo mas o que nós queríamos pedir é que o relatório né que ele a gente possa né ver essa questão do relatório e eu quero destacar algumas emendas a emenda número um que é para que seja alocado recurso que vai ser deduzido conforme a emenda aí e que ele possa realmente ser destinado ao asfaltamento de apenas 33 quilômetros da rodovia que liga o município de Rio Pardo de Minas a Santo Antônio do Retiro né que liga então a BR 251 a 122 né no valor de 45 milhões de reais né buscando um pequeno recurso 45 milhões né do Rodonel que demorará muitos anos para ter seu projeto aí aprovado né também nós queremos destacar a emenda número 5 né que é destinada ao assaltamento da rodovia MG 626 que liga o município de Fruta de Leite até Tayobeiras buscando também da mesma fase do Rodanel a emenda número 6 que a gente vai botar para complementar né uma rodovia que foi por nós federalizada e que o o o senador Rodrigo Pacheco está colocando alocando a nosso pedido e é do deputado Pierinho e do senador Carlos de Ana já 30 milhões de reais para começar essa estrada tão sofrida que infelizmente tão prometida que em 16 anos de governo lá do PT nós não tivemos nem o projeto pronto também gostaria de destacar a emenda número 10 que já consta aí que é a rodovia de Pintopos a Urucui destinando 60 milhões de reais para ela né também a emenda número 14 né que é uma rodovia extremamente importante que já está contemplada no projeto e que a gente quer garantir isso aí a emenda número 14 que é destinada a construção do anel viário lá do contorno de Unaí que liga a rodovia 251 a MG 188 no valor de 33 milhões de reais e a emenda número 39 que é para alocar os recursos né de 50 bilhões de reais para que a gente possa realmente é colocar recurso para perfuração é fomentar a infraestrutura para represamento de água para atender abastecimento em comunidades rurais e tirando da emenda de 2 bilhões que está indo para a Copasa que é uma companhia que já fatura muito né e também a emenda 61 que é uma emenda que é uma emenda é dos 11 quilômetros restantes da LMG 603 que liga Cônigo Marinho a Miravânia né também é esse foi o máximo de destaques que a gente podia fazer né eu tenho certeza que os outros deputados vão fazer por exemplo o destaque da MG 479 no trecho que liga Januária Chapada Gaúcha no valor de 200 milhões de reais né também o é o assaltamento de São João do Paraíso a Vagem Grande do Rio Pardo que é uma estrada muito importante né também não consegui colocar aqui a emenda número 15 que é destinada a restauração do vapor Benjamin Guimarães que foi colocado a verbo de 3 milhões e meio depois que ele saiu da água precisa de mais 3 milhões e meio né e temos também aqui já está no projeto principal por isso eu não destaquei que é a ponte do Rio São Francisco que vai interligar manga a Matias Cardoso uma ponte extremamente importante que foi prometida no governo passado e que não foi feita e vamos estar aí apelando para a sensibilidade do governador Zema do Fernando Marcato para poder recapiar a MG 122 que é uma estrada extremamente importante está completamente desestruturada então seu presidente eu quero parabenizar né e espero como eu não pude né colocar também os 18 quilômetros da rodovia MG 626 nos trechos que ligam com o rol de dentro a taiobeiras seriam apenas 25 milhões aí de reais então nós estamos vendo essas emendas ou uma outra minha também que é uma emenda de 30 milhões de reais para poder cuidar dos aterros sanitários em 56 municípios do norte de minas e do e do e também é do do jequitinhonha né onde nós estamos buscando né a questão e é tentando retirar os recursos para é lá da feama então senhor presidente parabenizar pelo relatório querer que o senhor acate essas emendas que a gente está podendo destacar e que elas realmente possam ser votadas em separado e falando também das outras que infelizmente pelo regimento eu não pude destacar e dizer Cássio que sempre conte comigo o nosso bloco ele está a favor dos mineiros e principalmente esse projeto que está sendo feito pela quase totalidade dos deputados não sei se o deputado Guilherme da Cunha e a deputada Lauro Serrano que tanto agrediram os deputados que estavam atrasando o desenvolvimento de Minas Gerais vendendo essa ideia errada para os outros e hoje a gente já sabe realmente que o que eles estavam falando era alguma coisa completamente inverossímil porque os deputados estão querendo o desenvolvimento e é por isso que nós colocamos essa emenda capitaneada pelo nosso excelentíssimo presidente Agostinho Patrus pela mesa pelos líderes pela grande maioria dos deputados que é fazer justiça aos mineiros por causa desse crime que foi acometido em Brumadinho e que nesse momento estão sendo reparadas as vítimas a região de Brumadinho e também todos os mineiros através de uma verba que está sendo destinada por uma emenda da Assembleia Legislativa para atender todos os municípios era o que tinha que falar senhor presidente parabéns pelo excelente trabalho da comissão de fiscalização financeira tão bem presidida por vossa excelência muito obrigado continue discussão não havendo quem queira para discutir senhor presidente pois não senhor presidente nobres colegas a todos que nos assistem na primeira hora é um dia histórico que a Assembleia vive especialmente nessa comissão uma comissão que avalia o acordo que muitos chamam de acordo da Vale mas eu queria dizer que não necessariamente o acordo da Vale mas sim o acordo do governo Zema porque já vimos e assistimos ao longo da história do estado de Minas Gerais outras tragédias tragédias essas que ultrapassam as barreiras as fronteiras do estado de Minas Gerais e nem por isso e nem por isso lá naquela ocasião tal acordo chegou a essa monta de valor e com tamanha repercussão então quero aqui nessa oportunidade nesse dia histórico dessa compreensão do parlamento que demonstra amadurecimento essa votação desses 11 bilhões de um acordo que abarca 37 bilhões entre as execuções que passará pelo cofre do estado e as execuções indiretas que será executada pela infratora é claro é óbvio e da mesma forma a inovação já que o estado de Minas Gerais tem a subdivisão e aí dentro dessa subdivisão constitucional existe os municípios uma inovação proposta por esse parlamento e aí os meus parabéns do repasse também chegar aos municípios para que o perímetro urbano não ficasse desassistido uma vez que sabemos da independência dos poderes da separação dos poderes e o estado não pode intervir na área urbana portanto essa separação de um e meio bilhão de reais da qual votado debruçado ao longo desses meses é de suma importância e os meus parabéns quero aqui também falar dos meus sonhos do meu sertão das rodovias das minhas estradas das minhas pontes que talvez assim como outros deputados se aqui fôssemos destacar todas as nossas emendas certamente nós chegaríamos ao valor do acordo de 11 bilhão de reais em nossas emendas como já vi pelo relatório que elas não foram acatadas compreendo aceito e admito o fato é que o estado está andando as coisas estão acontecendo e isso é que importa afinal de contas os efeitos do acordo chegará nos 853 municípios do estado e não obstante como aqui eu vi a MGC 479 estrada criada por Juscelino Kubitschek estrada de 70 anos diga-se de passagem que interliga o extremo norte de Minas que interliga a margem esquerda do Rio São Francisco ao Brasil Central uma rodovia criada exclusivamente para interligar a capital federal a cidade de Januária criada pelo nosso ex-presidente Juscelino Kubitschek e não obstante não ficando esperando dinheiro de tragédia ou dinheiro alheio aportei juntamente com o deputado federal Marcelo Aro emenda da minha autoria da qual tive a honra de receber o governador Romeu Zema embora criticado embora sendo chamado de mentiroso por muitos muitos inclusive que conhecem muito bem a realidade mas não colocou não teve a ousadia ou a disponibilidade de colocar um centavo sequer presidente portanto tirei do meu bolso como votado que sou das minhas emendas e lá aloquei e graças a Deus as coisas estão acontecendo parabéns presidente para a condução serena mansa pacífica que as coisas estão acontecendo e veremos logo em breve né um acordo que receberá em três parcelas os nossos munícipes né dos 853 municípios e diversas obras né é claro que sempre ficamos naquele gostinho de querer mais querer mais hospitais de querer mais rodovias de querer mais vias de querer ver mais as coisas acontecerem né no tempo recorde mas trago aqui apenas para registrar o desejo as minhas emendas colocadas nas minhas rodovias em todo o norte de Minas mas também deixo o destaque de um trabalho de indicação pessoal das minhas emendas já que se fôssemos falar de acordo da Vale de tanto que se venderam por aí certamente dá mais de 100 bilhões do que anunciaram de tanto dinheiro que anunciaram né que ia acontecer quando o valor é limitado a uma sentença transitada e julgada de uma ação ajuizada com outros proponentes então quero aqui destacar meus parabéns meu muito obrigado e a todos dessa comissão que sábado e domingo dedicaram a estudos a buscas do conhecimento ao nivelamento e o aprimoramento da proposta de suplementação do Poder Executivo parabéns a cada um desses integrantes dessa comissão muito obrigado deputado Zé Reis continuo em discussão encerra-se a discussão sobre a mesa pedido de destaque do deputado Cássio Soares das emendas 1, 5, 6, 10, 14, 39 e 61 que são as emendas do deputado Arlen Santiago porque o Cássio é componente da nossa comissão de fiscalização e orçamento é só os componentes os membros é que pode fazer o destaque e o destaque foi muito bem pensado pelo nosso Arlen Santiago e do ponto de vista é regimental defiro o destaque e vamos colocar em votação o parecer salvo destaques salvo destaques como vota o deputado Cássio Soares o parecer salvo destaques voto convicto sim com o relator senhor presidente pois não muito obrigado deputado Dorgal Andrada como vota vossa excelência senhor presidente meu voto é sim pois não muito obrigado com o relator deputada Laura Serrano como vota vossa excelência presidente voto sim muito obrigado deputado Ulisses Gomes como vota voto sim seguindo vossa excelência o relator sim presidente deputado Zé Reis como vota vossa excelência voto sim presidente acompanhando o vosso relatório e o presidente ele está com ele também vota sim ao ao relatório ao parecer não é isso então está aprovado por unanimidade o parecer agora nós vamos aprovado o parecer em votação a emenda número um é uma por uma né então a emenda número um como vota o deputado Ká Soares é as emendas voto não senhor presidente pois não é eu gostaria apenas vamos registrar os votos depois nós explicamos então como vota o deputado Dorgal Andrada como vota o deputado Dorgal Andrada vou passar à frente como vota a deputada Laura Serrano senhor presidente pois não deputado Dorgal Andrada como vota senhor presidente voto não vota não muito obrigado como vota a deputada Laura Serrano voto não pois não muito obrigado deputado Ulisses Gomes como vota não presidente deputado Zé Reis como vota sabendo da da importância da emenda senhor presidente votarei sim mesmo sabendo da derrota da derrota pois não então vota vota sim deputado Zé Reis e o deputado ele tá vota não ao ao destaque né rejeitada com voto contrário do deputado Zé Reis agora a emenda número 5 em votação o destaque número 5 a emenda destacada como vota o deputado Cá Soares voto pela rejeição senhor presidente como vota deputado Dorgão Andrada deputado Dorgão Andrada pela rejeição senhor presidente pela rejeição deputado Ulisses Gomes como vota não deputado vota sim sim então o deputado ele tá quinto vota não então registre o voto rejeitada então a emenda número 5 com voto contrário do deputado Zé Reis agora a emenda número 6 destacada como vota deputado Cá Soares voto pela rejeição senhor presidente como vota o deputado Dorgão Andrada vota pela rejeição senhor presidente como vota deputada Laura Serrano voto não deputado Ulisses Gomes como vota não deputado Zé Reis como vota embora sabendo do resultado presidente voto sim vota sim deputado ele tá quinto vota não então está rejeitada a emenda número 6 com voto contrário deputado Zé Reis a emenda número 10 como vota vossa excelência Cá Soares deputado Cá Soares senhor presidente voto pela rejeição obrigado deputado Dorgão Andrada como vota senhor presidente voto não deputada Laura Serrano como vota voto não presidente deputado Ulisses Gomes como vota vossa excelência não deputado Zé Reis como vota vossa excelência vota não vota não deputado ele tá quinto também vota não então por unanimidade rejeitada a emenda 6 agora a 10 né a 10 né a emenda número 14 vamos colocar ela em votação deputado Cá Soares como vota voto não senhor presidente obrigado deputado Dorgão Andrada voto não senhor presidente obrigado deputada Laura Serrano voto não muito obrigado deputado como vota Ulisses Gomes não não deputado Zé Reis como vota voto não presidente vota não deputado ele está também vota não e está rejeitada a emenda número 14 agora nós vamos colocar em votação emenda 39 como vota o deputado Cá Soares voto não senhor presidente deputado Dorgão Andrada como vota vossa excelência voto não senhor presidente muito obrigado deputada Laura Serrano como vota voto não muito obrigado deputado Ulisses Gomes não obrigado deputado Zé Reis também não presidente vota não deputado ele está também vota não a emenda 39 agora nós vamos apreciar a emenda 61 como vota o deputado Cá Soares voto não senhor presidente como vota o deputado Dorgão Andrada voto não senhor presidente como vota a deputada Laura Serrano voto não como vota o deputado Polícias Gomes voto não como vota o deputado Zé Reis acompanha o relatório presidente não eu também voto deputado ele está vota não então está rejeitada pelo por unanimidade declaração de voto senhor presidente pois não pois não deputado Cá Soares para declaração de voto senhor presidente forma bastante breve eu quero justificar o meu voto contrário às emendas em que pese a intenção sempre muito sensível do deputado Arlen Santiago em defender a população da região norte do nosso estado de Minas Gerais assim como grandes colegas que também se importam muito com aquela região importante do nosso estado mas como foi feito um acordo de que as emendas não comportariam para que não desfigurássemos o projeto da maneira com que aportou aqui a não ser dentre as emendas democráticas de atendimento dos 853 municípios que foi uma iniciativa talvez inédita nesta casa legislativa o meu voto foi contrário simplesmente por este motivo reconhecendo a legitimidade reconhecendo a necessidade a carência de que tais obras apresentadas e defendidas pelo deputado Arlen Santiago são justas e necessárias porém vamos encontrar mecanismos adequados ao longo do mandato ao longo do tempo para que essas obras possam atender bem toda a população do norte de Minas muito obrigado seu presidente tem algum deputado que quer fazer declaração de voto declaração de voto pois não com a palavra deputada Laura Serrano presidente quero dizer que hoje é uma de fato um momento histórico é uma grande realização da assembleia de Minas a votação e a aprovação do projeto do acordo da Vale aqui a gente está falando de obras estruturais extremamente importantes que vão gerar resultado direto na vida das pessoas e que contou com essa parcela de 1,5 bilhão de reais que vai ser destinado para os municípios com finalidade específica o que é importante para garantir mais uma vez que seja aplicado da forma correta nas destinações que vão gerar resultados e benefícios diretos na vida dos cidadãos mineiros em todos os municípios do nosso estado então quero aqui registrar a satisfação e agradecer a sensibilidade dos colegas deputados da assembleia de Minas aqui a gente está falando da grande comissão onde votamos os membros da comissão de fiscalização financeira e orçamentária mas participam as várias comissões permanentes dessa casa e fico muito satisfeita de chegarmos nesse resultado nesse desfecho tão importante para Minas Gerais que vai garantir mais uma vez obras estruturais importantes obras estruturais importantes para o nosso estado a gente está falando de cinco hospitais regionais melhoria e maior eficiência de mobilidade geração de emprego o novo rodoanel e inclusive melhoria e fortalecimento dos serviços essenciais para a população em saúde em educação tudo isso é muito importante então queria registrar aqui e agradecer mais uma vez por esse momento histórico a gente claro precisa sempre lembrar que essa indenização ela é decorrente da tragédia de Brumadinho que foi um evento muito triste da nossa história em Minas Gerais mas que precisou ser tratado com o cuidado e o respeito necessário inclusive no que tange as comunidades de Brumadinho e dos municípios no entorno para que fosse feita uma negociação justa e que esse resultado dessa indenização pelos danos socioambientais e danos coletivos chegasse de forma mais célere possível na ponta para poder melhorar a vida das pessoas mais uma vez a gente está falando dos danos coletivos causados a Minas Gerais por essa tragédia que mancha de forma muito triste a história do nosso estado mas que eu acredito que tenha sido conduzida em termos de negociação para essa indenização da forma bastante responsável cautelosa e respeitosa para que Minas pudesse ter a justa e a devida indenização e hoje é mais uma vez com muita satisfação que eu vejo o resultado e o desfecho disso aqui na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária na grande comissão e agora caminhando para plenário e por se tratar de natureza orçamentária é turno único espero que essa matéria possa ser aprovada amanhã em plenário e que assim a gente possa ter esses 11 bilhões de reais que sejam destinados diretamente mais uma vez com finalidades específicas voltadas para melhorar a vida do cidadão mineiro obrigada presidente com a palavra o deputado Ulisses Gomes para a declaração de voto presidente muito rapidamente algumas palavras eu queria primeiro dizer que ao final a verdade prevalece ao longo desse processo a gente não pode sem nenhuma crítica mas constatação muita disputa de versão de quem estava certo quem estava errado e talvez um colocando dúvidas sobre a ação do outro mas a verdade é que o poder legislativo cumpriu seu papel e eu quero registrar aqui primeiro o papel fundamental e a liderança do presidente Agostinho Patrus sua altivez sua liderança sua percepção capacidade de diálogo e sensibilidade e compromisso que tem foi capaz de promover o debate o entendimento e o envolvimento da sociedade mineira olha que conquista tivemos no dia de hoje não só na aprovação desse projeto na comissão do qual eu parabenizo vossa excelência presidente Elita Arquini pela sua capacidade também de técnica disposição entendimento de conseguir aglutinar nesse parecer o substitutivo e todo o entendimento dos deputados mas também pela PEC que foi promulgada que fez com que infelizmente o desastre e o crime ambiental que foi cometido e infelizmente deixou 272 mortes em Brumadinho estava de lado segmentos atores lideranças e um setor fundamental que era obviamente não setor mas a assembleia que não participou desde o início desse acordo muitas famílias atingidos e obviamente a gente tem discordâncias dentro desse projeto hoje teve uma manifestação fortíssima audiência pública na assembleia com relação a Rodanel que com certeza amanhã será fruto de um debate também no processo de votação que é justo ouvir as famílias ouvir as pessoas que compreendem assim como a gente compreende a grande preocupação desse item do acordo mas é importante ressaltar aqui o todo antes de mais nada e no todo o papel do Ministério Público tanto estadual quanto federal o papel da Defensoria Pública o papel do Tribunal de Justiça do Governo do Estado todos foram ao longo do tempo ressaltados mas cabe aqui um destaque fundamental a Assembleia Legislativa e os municípios não tinham se envolvido não haviam sido ouvidos e o presidente Agostinho Patrus com os líderes com os deputados propôs alterações capazes não só de promover justiça em parte desse dinheiro que infelizmente em detrimento das vidas que foram ceifadas pelo crime da Vale tem um entendimento do ressarcimento das perdas que esse que esse desastre esse crime promoveram no Estado e essas perdas não foram só e obviamente com toda a dimensão nas cidades atingidas e não só para o Estado enquanto governo mas para todos os municípios e nada mais justo que parte desse dinheiro fosse então distribuído para todos e aí não é só o dinheiro a ex-deputada Marília Campos e prefeita de contagem esteve hoje na promulgação da PEC foi muito feliz quando disse da alegria dela e da sensibilidade por ver o poder legislativo com essa sensibilidade e compromisso de entregar e ter essa visão e sensibilidade de atender todos os municípios que perderam e mais do que perderam também passam por enorme dificuldade então a Assembleia conseguiu com esse gesto do presidente Agostinho e a unidade da quase absoluta maioria quase a totalidade dos deputados 90% dos deputados aprovando assinando uma PEC que proporciona de forma igualitária de forma equânime a distribuição desses recursos então é realmente apesar da tristeza do que motivou tudo isso a certeza que o caminho que a Assembleia optou contribuiu pelo processo então vale ressaltar todos os atores que ao longo do tempo participaram desse processo e ao final com certeza amanhã a gente votando na Assembleia no plenário não deixar de registrar esse papel importante da Assembleia Legislativa de todos que acreditaram na importância desse diálogo que desta forma envolveu todo o Estado o mesmo Estado que no momento da tragédia daquele crime chorou se mobilizou ajudando as famílias quanta mobilização a gente viu no Estado inteiro a solidariedade do povo mineiro naquele momento talvez ao longo do tempo foi sendo esquecida e com essa emenda a gente foi capaz de envolver o Estado inteiro de novo nisso talvez os prefeitos vão saber e a expectativa nossa é saber usar da melhor maneira sabendo que esse dinheiro ele foi suado com sangue com vida e merece ser bem cuidado e eu tenho certeza que a gente fez boa escolha e por fim presidente agradecendo e parabenizando agradecendo a todos os deputados eu se o senhor me assim me permitir eu queria encerrar então nesse sentido fazendo uma singela homenagem e lembrança a essas 271 vidas pedindo um minuto de silêncio para a gente encerrar não sei não só mas a minha fala um minuto de silêncio em homenagem a essa votação a essas vítimas que tudo aquilo que a gente fizer ao votar e for encaminhado as obras que o governo decidir os recursos o restante dos recursos porque aqui nós estamos votando apenas 11 milhões dos 37 que a Vale e a sociedade a Vale não ofereça barreiras para que esse recurso chegue e a sociedade possa ser beneficiada o quanto antes para que minimamente seja melhoradas as condições de vida daqueles que foram atingidos e que os prefeitos assim que receber esse recurso tenham essa sensibilidade também de oferecer essas obras em beifentoria para o nosso povo então eu encerro então pedindo esse minuto de silêncio as 271 vidas pessoas e famílias que se envolveram nisso que infelizmente perderam seus entes queridos eu gostaria apenas antes de pedir um minuto de silêncio para terminar tem mais alguém que quer fazer alguma falar acho que todos já falaram se quer eu vou só também aqui justificar como o Cássio deputado Cássio que solicitou as emendas em nome do deputado Arlen Santiago dizer o deputado Arlen Santiago que é meritória as suas os seus destaques mas não foi possível foi rejeitado exatamente devido que poderia alterar o acordo da Vale com o governo e com os outros poderes que foi celebrado também esse acordo com a quiescência ultimamente do do encontro para entendimento do nosso grande timoneiro Augustinho Patrus que liderou todo esse processo e tem liderado os outros projetos para valorização e da nossa representação como deputado de fiscalizar de legislar ele interviu vamos dizer assim brilhantemente no sentido de fazer uma reunião final com os poderes com o Tribunal de Justiça o Ministério Público Federal Ministério Público Estadual Defensoria Pública e aí sim ficou estabelecido um acordo e esses destaques estão fora do acordo do ponto de vista técnico do ponto de vista de legislação por isso que foram registrados os destaques e queria aqui também dizer que houveram duas tragédias a primeira tragédia foi do sócio ambiental uma tragédia do meio ambiente propriamente dito e também das pessoas que lá viviam em Brumadinho mas com o acordo da Vale certamente há uma medida aí que esses 26 bilhões seriam mais ou menos o suficiente para a recuperação do meio ambiente da ecologia propriamente dito e da ecologia social com recuperação vamos dizer assim do cenário da natureza e também da convivência lá de Brumadinho e as cidades próximas o que que aconteceu a outra tragédia uma tragédia que começou com a Covid e que fragilizou muito os municípios então sobre essa atmosfera de tragédia o que que vislumbrou a Assembleia Legislativa através de seus 77 deputados sobre a liderança do nosso Agostinho Patrus os municípios foram esquecidos no primeiro momento e aí teve que haver remanejamento mudanças nos anexos para ficar tudo compatível com o que é legal e com o que é constitucional e esse esforço não foi fácil conforme disse o nosso Ulisses Gomes o Cássio que os líderes de bloco os líderes do governo o líder de bloco do governo todos se debruçaram denodadamente e também as nossas consultorias que não tiveram hora para trabalhar assim não tiveram descanso trabalhando permanentemente a nossa comissão de fiscalização financeira e as outras comissões envolvidas então nós queremos prestar homenagem a esse povo todo que destinou que procurou trabalhar para sintetizar no fundo o direito dos outros municípios também que estavam fragilizados com espírito de solidariedade de isonomia quanto aos valores todo cidadão e cidadã e cada cada pessoa que vive no município tem lá um valor per capita com o mínimo de 750 mil até 50 mil alcançando Belo Horizonte em uma escala crescente então prevaleceu o sentimento também vamos dizer assim de sofrimento que todos nós às vezes temos do outro e isso é muito bonito isso é compreensão isso é compaixão e acredito que a Assembleia saiu muito bem nessa atividade nessa proposta de participar de tal forma que ela caracterizou dentro dos 11 bilhões 1 bilhão e meio para os municípios isso vai fazer um pouco de diferença lógico nós temos que trabalhar permanentemente com esse espírito de solidariedade e de compaixão porque a vida na verdade ela tem altos e baixos e nós estávamos sob vamos dizer assim o sofrimento de duas tragédias então agradeço a todos pela presença e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença ah senhor desculpa nossa eu cometi um lapso triste aqui eu esqueci de dedicar um minuto de silêncio solicitado pelo deputado Ulisses Gomes e é muito justo que nessa hora nós possamos pensar sim quando a morte chega a gente reflete muito sobre a vida e na verdade viver é na verdade é arte e ciência mas quando a vida chega ao fim nós entregamos a nossa vamos dizer assim o nosso corpo a terra mas o espírito tem certeza que sobrevive conforme Deus né que vai nos acolher se Deus quiser então com muita justiça oportuno e com sentimento de solidariedade e de perda nós vamos conceder um minuto de silêncio né em homenagem àqueles que perderam a vida e o sofrimento de suas famílias poes o sofrimento voici as E aí Bom, já de acordo com o adiantado da hora e com a nossa, terminando a nossa tarefa, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e a todas. E aí 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 E aí